Azul e rosa do Bom Jesus Entra em cena, Copacabana Olha Copacabana, comunidade O povo vai cantar, sou Bom Jesus Olha Copacabana, comunidade O povo vai cantar, sou Bom Jesus Comunidade, eu sou Copacabana A monja é o meu lugar Aqui o samba é caminho para os volcuros Me faz cantar, minha sereia O que ela vira flor de madureira Copacabana, eu sou Bom Jesus A monja é o meu lugar Aqui o samba é caminho para os volcuros Me faz cantar, minha sereia O que ela vira flor de madureira Vai, altaneira, vai, altaneira Me leva, num bom mais alto acelerar Noventa anos, um castelo e branco Seu esplendor, vitórias pra contar Antigo engenho, veio a inspiração De Paulo, beija-me, seu caralho Com a minha magia Sua arte tornou o mundo Primeiro enredo, diploma da avenida Uma década de glórias Carnaval em tempos de guerra E da favela para as telas do Tioçã Na alvorada Reluzo um bravo, triconeiro A pátria maior que me encamou A tela do cinema Passou, eu vi O luxo da avenida Consagrou e deu-lí Hoje tem marmelada Esse senhor É show no brigadeiro Brincadeira, o de cor Na tela do cinema Passou, eu vi O luxo da avenida Consagrou e deu-lí Hoje tem marmelada Esse senhor É show no brigadeiro Brincadeira, o de cor Que confusão na curação O soco devisou uma conquista Eu invento a capital Passada longe das paisagens brasileiras E eu quero um pedaço do couro Pra comemorar No tempo dos reis O amor singular Lendas e mistérios da Amazônia Porque alguém O chate Fez passageiro de sambar Majestade Oh, majestade Do samba Falar de você Não me deixa terminar Morada de tantos Valorantes Inovadora Uma religião Vou exaltar 21 estrelas Desse pavilhão Comunidade Comunidade Eu sou Obacabana A bonja é O meu mar Aqui o samba é Caminho Braswaldo Cruz Me faz cantar Minha ceia Porque ela vira Uma noite Boa Obacabana Que eu sou Obacabana A bonja é O meu mar Aqui o samba é Caminho Comunidade Comunidade E vai cantar Minha ceia Porque ela vira A flor de madeira Copacabana Copacabana eu sou É, é isso aí Copacabana É, Linho, meu querido Copacabana Ela fez um Um grande carnaval Em 2013 E agora Está inovando Com a saída Da 15 Colocou os irmãos Que tem O sangue DNA Fala um pouco Do nosso casal Na verdade O Duda Revolucionou O morro da Bom Jesus E a Copacabana No carnaval passado O que aumenta Muito a nossa Responsabilidade Para o carnaval Vindou Mas na verdade Eu digo Que para esse carnaval A disputa Existe exatamente Quem quiser Ver disputa De carnaval Vai assistir o acesso O grupo A Porque no especial A gente já tem Mais ou menos Engatilhado Quem é a vencedora Do carnaval Mas eu não vou falar Para não me complicar Fiquei curioso agora Fiquei com a dor No meu coração Será que vai Espegar no vermelho Eu vou escrever aqui Vou deixar o resultado Fiquei nervoso agora Mas o que tu falou É uma realidade Acho que a disputa A maior disputa No grupo A Está pegado No grupo A Tu não sabe Quem vai ganhar Tem escolas Tem escolas No especial também Não vamos ser Será? Porque o carnaval É uma coisa difícil De dizer quem vai Ganhar Porque de repente Dobra a esquina ali Caiu teu sapato Já perdeu É assim que acontece O carnaval Falando no grupo A A gente tem Praiana Que é uma grande Tem Guajuviras Tem Guajuviras Tem Capão Que está num momento Muito bom Tem Capão Tem a Copacabana Que fez um grande carnaval Acho que essa disputa Vai ser muito boa Vai ser boa Mas voltando A tua pergunta É a questão É a questão de DNA mesmo A Kise Pereira A gente tem o máximo respeito Que ajudou a Copacabana A consagrar Esse campeão Do grupo de acesso Do ano passado E tem DNA forte Que é a família Pereira E a gente agradece muito A sua contribuição Temos que falar Do que está acontecendo agora Do casal Novo, jovem Irmãos e filhos Do grande mestre Mas aí que é a tranquilidade A tranquilidade é o seguinte Nós tivemos aí Uma Kise Que é um Neymar Como porta-bandeira E aí a gente chega Com o mestre Que é a questão da Nathiele Então na verdade Qual é a nossa segurança? A segurança é A formação Não é a formação De um casal É a formação Primeiramente familiar Então A forma como Se conduz O Neymar e a Nath Demonstra toda Uma educação Que foi dada Pelo pai Mestre Chula E pela mãe Rezane E também tem aquela Coisa da preocupação Do que é ser O responsável Pelo pavilhão E a Nathiele E o Neymar tem isso E aí nós temos Todos um trabalho Sensacional e maravilhoso Que os dirigentes De escola de samba De todas as escolas De samba de Porto Alegre Os presidentes De certa forma Teriam que olhar mais E com mais cuidado E com mais carinho Pelo que o Chula Vem produzindo Não só No Lago do Cisne No Bailar do Cisne No Bailar do Cisne Mas o grande trabalho Lá na Restinga Mas o que ele tem Alimentado As demais co-irmãs Do Carnaval de Porto Alegre E o Neymar do Cisne E o Neymar do Cisne E a Nathiele São fruto disso Então qual é a nossa tranquilidade E segurança Que a gente sabe Que pela juventude deles Pelo conhecimento Pela técnica Pelo sincronismo Que eles têm Eles vão pontear Se não as três Notas 10 Eles vão ficar bem próximo Dela 10 9.9 Porque a gente tem que torcer Para o pessoal E a Copacabana A gente não pode ser Demagoga E dizer que ela é Uma das escolas Que está disputando o título Ela tem um grande cantor Tem um grande mestre de sala Porta-bandeira Tem uma grande comunidade Tem um grande diretor de harmonia Tem uma grande bateria Então tem um grande carnavalesco Tem um grande diretor Tem um grande presidente Eu vou perguntar para o Reinaldo Se tu pegar Eu vou tirar alguma coisa do Reinaldo Todo mundo quer saber Alguma 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 Você pode dizer Para bons Para a comunidade Da Bom Jesus Que vai ter alguma surpresa Na Avenida Surpresa sempre Já teve em 28 dias Que nós fizemos o carnaval Do ano passado Por que não No carnaval Sendo pensado em um ano Surpresa sempre E a surpresa vai ser o seguinte Todo mundo Vai para frente da televisão Para assistir o carnaval De outro estado No domingo e na segunda É o grande carnaval do Brasil Se vocês gostam daquilo lá Vocês vão gostar muito Do que vai se ver Que vai ser respeitando As tradições gaúchas A novidade carioca Mas um trabalho sério Que vai de novo Despertar curiosidade Como vai ser no especial Porque eu só aceito Sair daqui para ir para o especial Mas se o pessoal Não quiser Ir para a Avenida Fique em casa Assistindo a TVA Que a gente vai estar Transmitindo essa briga Copacabana Praiana Capão Essas escolas Que estão querendo subir Público especial A gente vai estar Transmitindo ao vivo Eu queria agradecer vocês De coração E dar os parabéns Mais uma vez A toda a comunidade Da Mão Jesus Muito obrigado Elim Muito obrigado Reinaldo Muito obrigado Bruno Muito obrigado Todo mundo Vamos cantar E vamos dançar Mais um pouco Encontro Fica aí Não vai embora A gente tem mais Encontro do samba Calma aí Vamos embora Bruno Rivas Agora o quando Vamos esquecer Mais tarde Nossa quadra Festa linda Do presidente Duda Alonso Ferraz Tamo junto Olha Copacabana Com unidade O povo vai cantar Sou bom Jesus Olha Copacabana Com unidade O povo vai cantar Sou bom Jesus Com unidade Eu sou Copacabana A bonja é O meu lugar Aqui o samba é caminho Pro Oswaldo Cruz Me faz cantar Minha sereia Você é a vila flor de madureira Eu sou Com unidade Eu sou Copacabana A bonja é É o meu lugar Aqui o samba é caminho Pro Oswaldo Cruz Me faz cantar Minha sereia Você é a vila flor de madureira Vai ao dadeira Vai ao dadeira Ué E o meu lugar Vila